Música 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 Lendas e maravilhosas O passo a passo Nosso pano de prato Pintado com jus de cera É o pano de prato Lógico Eu comprei esse pano de prato na casa de artesanato E paguei R$2,50 Ele é um pano de prato que ele já vem com desenho Tem vários desenhos Eu já fiz um E agora eu vou ensinar Pra vocês a fazer esse daqui Eu escolhi esse da vaquinha Porque ele não tem tanta coisa assim Pra poder pintar Não é tão demorado Então por isso que eu escolhi ele pra mostrar pra vocês Se você sabe desenhar E quiser comprar o pano de prato todo branco E você tem essa habilidade de desenhar Então você compra o pano de prato todo branco E você faz o desenho que você quiser Mas pra nós Pra algumas pessoas como eu Que não tem essa habilidade toda De desenhar Então é melhor E fica bem mais prático Comprar um pano de prato Que já tem um desenho Vamos precisar De giz de cera Esse giz de cera Eu comprei Na papelaria Eu paguei R$2 Ele é um giz grande Olha o tamanho desse giz Ele é um giz de cera Ele é um giz de cera Ele é um giz grande Ele é um giz grande Paguei R$2,50 Vem R$12 Também eu comprei na caixa de artesanato Esse é a Cripuf Que é tinta para tecido Pintura têxtil Ele que vai deixar Aquele relevo Né No nosso desenho Eu paguei R$2,80 Na caixa de artesanato E a goma flex E o pincel Da Condor Referência 22 Tá Da coleção 456 Uma lixa Essa lixa Eu também comprei Na caixa de artesanato Eu paguei R$1 Número R$220 Tem que ser Número R$220 Se você não achar R$220 Você compra R$100 Tá E Duas folhas de papel toalha E vamos precisar Também de um apoio Eu Essa tava de plástico Eu não uso Eu só uso Pra trabalho artesanal Então você vai precisar De algum apoio Uma madeira Uma tábua Pra você poder fazer Os passos finais Do trabalho Pra não estragar Sua mesa Encher de cola Ok Vamos ao passo a passo Madinhas O que eu vou fazer Com essa lixa Vou pegar a lixa E vou colocar Ela aqui embaixo Do meu desenho Aí eu vou vir aqui E dobro O meu pano de prato Tá vendo que eu dobrei Esse meu pano de prato Aqui ó Já coloquei a rendinha Nele ó Já coloquei a renda Eu colei com a cola de silicone Então vamos lá Amadinhas Peguei o meu giz Pode ver que tem até giz Quebrado aqui Por quê? Qual que é o segredo Desse trabalho? Você tem que pintar Com força Amadinhas Peguei meu giz branco Aqui tá a minha lixa Coloquei aqui embaixo E eu vou começar A pintar toda a minha vaquinha E eu tenho que passar Fortemente O giz Porque eu não posso Passar o giz Assim ó Com a mão leve Eu tenho que passar o giz Com força Tá? O giz ele tem que Ultrapassar Atrás do pano Olha aqui Que nem vocês podem ver Ultrapassou atrás do pano Que chegou ao ponto aqui De ficar até a marca do giz Na lixa Porque esse giz Ele tem que fixar Muito bem Pra ele Não sair Depois Do pano Tá? Então assim Eu vou pintar Toda a minha vaquinha Vou colorir toda ela Com os meus giz Que eu tenho aqui E já volto Mostrando pra vocês Como que ela vai ficar Não se esquece Amadinhas lindas e fofas Tem que passar o giz Com toda força E agora Pra caprichar mais ainda Eu vou contornar Onde tem as partes pretas Da vaquinha Eu vou contornar Com esse Acrypuff Que é tinta para tecido Que é da Acrylex Tá? Essa tinta aqui Acrypuff Ela deixa Fofinho O desenho Tá? Vocês vão ver Quando ela seca Ela dá uma enxada E ela fica No formato De fofinho Não sei explicar o nome Não, de almofada Parece uma almofada Quando ela seca Eu vou contornando Eu não quero muito grosso Porque eu sei Que quando ela seca Ela cresce E agora Eu vou contornar Toda essa região De fora da vaquinha Toda essa região De fora da vaquinha Desde a parte branca Até esta parte Rosadinha aqui Que é o focinho Da vaca A orelhinha Dentro da orelha E onde As tetinhas da vaca Onde são retiradas O leite Amadinhas Terminei de contornar Toda a minha vaquinha Já contornei até aqui As florzinhas Tá vendo? Todas as florzinhas Já contornei Essas duas florzinhas Aqui Olho de águia Aproxima um pouco Por favor Aqui nas florzinhas Eu utilizei Esse dimensional 3D Glitter relevo Da Acrilex Pra contornar Essas duas florzinhas E pra fazer O miolo Das florzinhas Usei o dimensional Glitter relevo 3D Coro Da Acrilex Pra fazer Todos os miolinhos Dessas florzinhas Tá? E também Eu utilizei Esse glitter Dimensional 3D Da Acrilex Pra fazer O contorno Dessas florzinhas Aqui Tá bom Amadinhas E agora Nós vamos deixar O Acrypulf Né? Ao qual nós fizemos O contorno Do nosso desenho Vamos deixar ele secar De um dia Para o outro Tá? Que seria 24 horas Tá bom Amadinhas E assim que secar Voltamos Pra dar continuidade Depois de 24 horas A tinta Acrypulf Ela já secou Eu como eu estou Fazendo o trabalho Sobre a minha mesa Eu coloquei Essa toalha Aqui embaixo E vou colocar O avesso O pano de prato E vou vir com o ferro Com o ferro Tá? Eu vou vir com o ferro Sem o vapor Tá? Sem vapor algum No nível mais quente E vou passar Sobre todo o desenho Porque eu quero que a cera do giz Derreta Tá? E a tinta Acrypulf É indicado Que quando você usa ela em tecido Que você passe o ferro Com o pano ao avesso Você não pode passar O ferro Diretamente Na tinta Acrypulf Você tem que passar Sempre no lado avesso Do tecido Que nem eu estou fazendo aqui Tá? Amadinhas Passei o ferro avesso Olha como cresceu A Acrypulf Olha como ele aumentou De tamanho O calor do ferro Aumenta ele Que ele dá Essa aparência De relevo De desenho relevo Tá vendo? Olha como ficou lindo Olha Então assim Uma dica Quando vocês forem passar A tinta Acrypulf Em qualquer tecido O que é indicado É que você não venha Com o ferro Diretamente na tinta Acrypulf Porque senão Você vai estragar o trabalho E toda a tinta Vai grudar no ferro Ou você seca Com o secador No ar bem quente Ou você faz Que nem eu fiz Vira o avesso O tecido E passa o ferro Pra não estragar A tinta Acrypulf Que no entanto Porque tem que Ter o calor Pra poder ela crescer Ó Ficar assim ó Gordinha Com essa aparência De relevo Tá bom gente E o giz Ele derreteu E tá todo coladinho Aqui parecendo uma tinta Aqui na trama do tecido E agora Pra finalizar Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Com Eu ia usar Eu ia usar Goma Flex Amadinhas Mas como minha Goma Flex Tá acabando Eu vou usar Terminina Neitosa Que é a mesma coisa Do que a Goma Flex Eu vou vir aqui Com o pincel E vou Passar Por cima De todo De todo O desenho De toda a figura Tá Eu vou passar Uma E vou passar Duas camadas A primeira camada Eu vou passar Vou acelerar O processo De secagem Com o secador No ar frio Depois eu vou vir Com uma segunda camada E vou acelerar Com o processo De ar frio E vou mostrar Pra vocês Como fica o resultado Porque a terminina Leitosa É pra fixar O nosso trabalho E a gente não acabar Perdendo ele Na lavagem Tá E outra coisa Que eu vou indicar Pra vocês Não lava Na máquina Não deixa De molho Trabalhos assim Você tem que Lavar Se você for Deixar de molho Deixa Três minutinhos Cinco Cinco minutinhos O máximo Tá Porque isso aqui É mais pra decoração Não é pra você Ficar usando não Ok Já volto Passei a primeira Demão de termonilha Leitosa Dei uma secadinha Com o secador Agora eu passei A última Demão de termonilha Leitosa E vamos ter que Deixar Esse pano De prato Ele secar Naturalmente Por 72 horas Tá Por 3 dias Tá bom Não pode ser Menos do que isso Tá Trabalho finalizado Já secou A termolina Leitosa Que eu tinha passado Duas mãos Esperei secar De um dia pro outro Ó Não ficou A marca da cola Porque a cola Ela é absorvida Tá Sem marcas Sem marcas Nenhuma E eu já tinha feito Até os babadinhos Coloquei Essas rendas Tá E espero que vocês Tenham gostado Amadinhas E Utilizem Esse trabalho Esse pano Pra enfeitar Sua cozinha Tá Vamos manter A nossa casa Linda Aconchegante Virtuosa O Lidiaga Mostra aqui Todo o pano De prato Aqui em cima Aqui embaixo E um beijinho E Tchau